E no Radar Popline de hoje a gente vai ter Britney Spears, Tove Low, Drake, mais um pedacinho da Treta de Helena e muito mais. Olá, Popliners! Eu sou Isabela Noff e tô aqui pra trazer pra você o Radar Popline. Toda quinta-feira a gente tá aqui trazendo as maiores novidades do mundo pop, todos os babatos, todas as fofocas e principalmente os lançamentos da semana. Então se inscreve aí e fica de olho pra poder acompanhar sempre, né? Tá sempre por dentro. E vamos falar um pouquinho sobre a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos. Sim, a gente tá chegando ao fim aí. Eu aproveito pra te dar a dica aí se você ainda não abriu aquele aplicativozinho de relacionamento, caçou uns linhos. É a última chamada, não perca essa oportunidade, tá? Porque tá acabando. A gente vai contar com o DJ norueguês Kaigo, que vai junto com a Julia Michaels interpretar Carry Me. Provavelmente a gente tem a Tiaguinha e Projota aí interpretando Homem e Coração, que foram o tema dessas Olimpíadas de agora. A gente vai ter também Roberta Sá, Leandra Leal vai dar uma palhinha, também vamos ter Lenine. E vai ter aí, ó, uma surpresa que falam que é um encontro aí da MPB. Quem será que vai aparecer, né? Vocês já lembram que tinha essa história de que Katy Perry ia vir pra poder fazer Rise e etc? Será que ela vai aparecer de surpresa? Estamos no aguai, porque eu gostaria de uma Katy Perry aqui só pra dar um salpicado diferente, né? Mas enquanto isso, enquanto a gente não sabe exatamente sobre as apresentações, não tem maiores novidades, a gente coloca pra vocês as músicas lá na playlist do Radar Popline. E essa semana tem vários lançamentos super legais pra gente, inclusive amanhã tá saindo o clipe da música Cool Girl, da Tovlo. A própria cantora divulgou aí um pedacinho do making of do clipe, vou mostrar um pedacinho pra vocês. E tá vendo? Por esse making of, parece aí que vai ter o quê? Performance de Tovlo ali no estacionamento, nos dançarinos, uma coisa meio ambientada num motel. Mas só esperando pra saber o que que vem amanhã, né? E outro lançamento dessa semana é o single Mercy, do Shawn Mendes, que tá lá no álbum Illuminated. Inclusive a música saiu já, né? Saiu nessa madrugada aí. O CD já tá na pré-venda e se você fizer a compra dele, o single já vem aí. Promoção do Shawn Mendes. E mais um capítulo conturbado da história de Helena apareceu aí nesses últimos dias, né? Há pouco tempo atrás o Justin Bieber postou uma foto com a nova suposta namorada dele, a Sofia Richie. E parece que os fãs desceram nos comentários ali e começaram a falar várias coisas e inclusive mencionar a antiga namorada, né? A Selena Gomes. E aí ele não gostou muito não. Ameaçou inclusive fechar a conta e, ai, se vocês fossem fãs de verdade, vocês torceriam pela minha felicidade? Esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Mas aí apareceu a Senhorita Gomes e comentou embaixo também. Ela resolveu dar o ar da graça nos comentários de Bieber, dando uma super lição pra ele, inclusive. E colocando ali, né, que se ele não quisesse esse tipo de comentário, ele que não expusesse tanto a vida dele. E os fãs dele tão ali pra ele porque desce e ele viesse. Pra ainda dar outra lição de moral na menina, ela foi lá no Instagram dela e postou várias fotos dela, uma montagem assim com vários fãs, mostrando o ótimo relacionamento que ela tem com os Selenators. Aí, o que que me acontece? Justin resolve bloquear sua conta no Instagram. E sobre toda essa confusão, sobre todo esse assunto, o que a gente teve do lado de Selena foi uma postagem que ela fez no Snapchat, dizendo que a acusação dela foi muito egoísta e descabida, sabe? Eu ainda acho que tem muita água pra rolar nessa história. Eu não sei, o que que vocês acham? Então, do lado de quem? Vamos esperar mais cenas dos próximos capítulos e também colocar a música dos dois na playlist, né? Falando em Justin Bieber, também temos aí a notícia de que existe uma possível parceria entre ele e Britney Spears para o CD Glory. A gente ainda não tem informações muito concretas sobre a música, mas o que é certo é o lançamento de Do You Wanna Come Over, que foi hoje. Esse é o quarto buzz single da cantora, antes do lançamento do álbum, que vai ser dia 26. E olha, eu vou te contar que a divulgação da Britney pra esse CD tá maciça, tá um negócio brabo. Ela vai participar daquele programinha, daquele quadro, Carpool Karaoke. E depois a gente vai ter o lançamento de Glory. E dois dias depois vai ter a performance dela no VMA, que tá sendo super aguardada. Inclusive sai um videozinho. Vai ter essa apresentação aí que tá todo mundo esperando no VMA. E logo depois vem também a participação dela no iHeartRadio. Garota, essa aí realmente deixou Vegas pra lá, né? Eu tenho uma novidade super boa pra contar pra vocês. Sério, juro, é coisa boa. Faz um tempo aí que o Drake lançou views e os fãs estão desesperados, porque sabem que os clipes de Controla e vários outros sucessos do cantor foram gravados. Mas até agora nada foi lançado. Mas tudo isso foi por um bom motivo. O diretor Spiff TV contou aí pra gente que tudo isso foi por uma boa razão. Porque o Drake tá gravando os clipezinhos de cada uma dessas músicas pra poder lançar um curta-metragem. O Drake divulgou inclusive nas suas redes sociais, numa imagem lá no Instagram, que o possível nome do projeto seja Please Forgive Me. E eu não sei vocês, mas eu tô esperando super ansiosa pra poder saber o que que é. Mas antes de tudo isso sair, vamos colocar o Drake lá na playlist do Radar Pop Line pra você poder ouvir. Agora foi o melhor bafão de todos desse programa que eu estava me coçando pra te contar. O Pop Line vai fazer uma festa pra mim e pra você. Olha que coisa maneira. A gente vai fazer uma super festa na The Week aqui no Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro. Sério, vai ser imperdível. Uma atração confirmada que a gente já tem é a Carol com Ká. E vai ter mais coisa, só que a Língora não pode contar. Então, ó, fica esperto que as vendas e os ingressos já estão acontecendo, tá? Então corre pra garantir o seu. E eu espero que a gente se encontre lá. Eu vou estar lá, a Carol com Ká vai estar lá, o pessoal todo do Pop Line vai estar lá. Tem várias surpresas que eu ainda não posso dizer. E se você quiser saber mais detalhes sobre a festa e como fazer, como comprar, etc. É só entrar no popline10anas.com.br. Eu te espero lá. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do Radar Pop Line de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar o que você mais gostou. E também de seguir a playlist do programa. Que é só você entrar no topsify.com.br e procurar pela playlist desse Radar Pop Line aqui. Eu te vejo na próxima quinta. Beijo. Sujeito. E aí Legenda por Sônia Ruberti